Atrás ele viu uma aranha e ele ficou sapateando no meio do mato, ficou assim, olhando pra ela, tipo, tira eu daqui. Não gosta de aranha, é medroso. É enjoado. É medroso, não gosta de aranha. Tem que mudar o nome de Ozzy pra Projota. Não quero, isso eu não gosto, isso eu não quero. Cadê o Ozzy? Vem cá, o que o Ozzy mais... ele é branco igual. O Ozzy é... E usa fralda. Eu tô ouvindo, hein? Eu não uso fralda. A gente só tava comentando que você também tem medo de aranha, é branco igual e usa fralda. Eu não uso fralda. Ah, pô, cara, você tem tudo a ver com ele. Onde ele mais gosta de carinho? Ele gosta aqui, onde eu quero aprecer o chifre dele, mas por conta da raça ele não tem chifrinhos. Vem cá, Balé, vem cá, mostra aqui, ó. Corre, Balé, vai dar. Olha só aqui, ó. Era pra ter... olha como ele... que fofinho. Ele tomou banho antes de ir pra cá. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Olha lá. A cor da mão do Danilo se perde, né? Posso falar uma coisa, cara? Parece até que ele é coberto de lã, de tão fofinho que a cara dele. É uma fofura mesmo. Eu fiquei com essa dúvida, se é parecido com lã. É muito igual, mano. Vem cá, a gente falou, a gente mostrou o Ozzy, falou com a Duda, mas a gente ainda não... Olha só a cara dele, olha. Olha, mostra aqui. Ele vem um pouquinho de carinha aqui pra mim. Olha só. Ele é fofo demais, velho. Eu tava acariciando dele, é muito gostoso, velho.